E aí 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 Mais uma casa no meio do mato E aí E aí E aí E aí E aí Vamos de casa, tem alguém aí? Geladeira aqui Sofá Olá pessoal Caça 2 do Sul em ação outra vez Olha aí Mais uma casa no meio do mato Bem abandonada E a história Aqui não tem ninguém por perto É só lavoura Em cima do muro não mora ninguém Tem uma garalha ali Aquela porta tá aberta Por isso que eu vim aqui filmando Olha de casa Olha ali tem um carro Olha ali Acho que mora alguém aí Tem um carro ali ó Vou de casa Vou de casa Esse carro também tá abandonado E aqui tem uma entrada Mas não sei pra onde é que vai isso aqui Se é alguma propriedade Ou se é pra onde é que vai isso Olha ali E aí Olha ali Olha ali Ok os vidros tudo estouraram, alguém veio aqui batendo os vidros tudo estouraram os vidros, não tem mais só os vascaquinhos já estava a tempo abandonado aqui, chegando com a casa O que caiu? tem árvores frutas, não tem placas tem um somente tem um somente tem um somente tem um somente o cachorro latindo mas é tudo para trás e essa aqui é a estrada aqui eu não sei se é uma estrada os carros normal assim ou se é só uma entrada mas tem brito aí eu não sei se é descer ali a dança quase um cachorro Caraca, tá tudo dentro. Cozinha tudo dentro. Vou de casa. Tá fechado. Aqui tá perto. Vou de casa. Tem alguém aí? Vou tudo dentro. Aqui, ó. Tem um shampoo dentro, gente. E aí. Pente tudo aí. Tá tudo aí as coisas. Faz tempo que nem ouço a bota. Alguém quebrou isso aqui, ó. Alguém roubou. Tá fechado a casa. Será que o dono sabe que está aberto? Vou fechar aqui. Pra não o pessoal ver de longe, já que está aberto, né? Se não... Ó o marimbo. Ó se lá na terra do Maerte, ele já tinha me botado pra correr. Que eles são mais mansos. Gente. Caraca, olha só. Tudo labora. Tudo labora. Tá ali em cima do morro tudo. A gente pode ver por aqui. Tentaram forçar essa porta também. Cozinha. Cozinha. Tá tudo ali. Tem champanhe em cima da cozinha. Em cima do aéreo. Tudo aí as coisas. Olha aqui. Tem que cuidar. Aqui também tem... Aqui tem outra. Aqui no mato tá cheio. A pena a gente não fosse filmar por dentro. Tem a geladeira aqui. Sofá. Tudo aí. O que será que aconteceu? Até o carro tá abandonado. E aqui não vem outro carro pra dizer. Isso aí. Vou dar uma olhada lá embaixo. Vou dar um pão pra ver se não tem bicho. Não, acho que não. Aqui passa gente aqui. Talvez era alguém que morou aí e foi embora. Pra cidade. Local. Dá pra escutar um barulho. É dor de pasto. Fica dor de pasto. Aqui tem mais. Olha tem o caminho aqui. Alguém passou aqui. Alguém passou aí. Ah, tem o açude aqui. Alguém passou aqui. Alguém veio de baixo pra cima. Alguém veio de baixo pra cima. Alguém subiu daqui pra lá. Vai lá, cara. Onde cai? Estrebaria, o cheque, tudo no Brasil. Caralho. Parece que alguém guarda coisa. Uma cama antiga. Mesa antiga. Que caiu. Eu vou embora daqui. Um negócio de situações assim. Produto é esse. Vamos embora pessoal. Vai ser um vídeo mais curto. Mas para mim chega. Não precisa de nada assim. Pessoal compartilhe com os amigos. Não esqueça do like. Quem não for inscrito se inscreva aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Amém.